Olá, eu sou Miguel Andrade. Eu sou Marco Doni. Sejam bem-vindos a mais esse Dolce Video. E hoje eu adirei fazer um garimpo no lugar que recomendaram pra gente. Que abre apenas o bazar, abre apenas uma vez por mês. Durante uma semana, e a gente tá nessa semana, vem o nosso primeiro dia, pra ver o que rola nesse bazar. Isso, então se você se interessar, se liga, hein, que é só essa semana, tá? E o interesse que eu vou colocar aqui embaixo. Isso, vamos lá ver se tem disso, se a gente não sabe entender o que é que tem. É, a gente não sabe o bazar, a gente não sabe o que vai rolar. Apenas recomendado. Após a vinheta, joga! Oi, o bazar. O bazar. Ela é em cima. Eita por aqui? Isso, a gente tá dando escada na segunda gulada. Obrigado, obrigada. Obrigada, boa dança. Obrigada, boa dança. Já foi tudo, boa dança. Bora. Bazar! Não. Bazar! Eu acabei de explicar. Não, não. E aqui são objetos e tal, se você vai ter jogos, não sei o que vai ter, e aqui são roupas, ou seja, a gente curte uma roupinha legal, e a gente sente coisa, hein? Olha gente, essa camisa, ela não tá vendendo, ela é uma rifa, ela tá explicando pra gente, a senhora que trabalha aqui, né? A Karina que trabalha aqui, e é uma rifa que custa R$5,00. Olha que legal, e tem autógrafo da galera toda. Ah, o pessoal do Santos, o time que enviou pra eles, né? Tá autografada por todos, é oficial, obviamente, né? Ah, que legal. Então, gente, compra uma rifa deles aqui, né? Pra ajudar a ONG, é a ONG? Uma instituição. Legal, hein, gente? Ó, tá aí a dica. Pra você que é fã do Santos. Que legal. Tem quanto tempo, gente? Nossa instituição tem... Ó, Jailson, Kevin, Madson, João Paulo. Olha que legal, é um encadenamento, tipo, esse é diferente, né? Mangá, né, mãe? É. Olha a mini de Marilyn. Deixa eu dar uma olhada aqui embaixo, vamos colocar ele. Ah, aqui tem jibiz. você procura aquelas coisas que eu peguei dos anos 80 sabe uma volta ao aqui não existe mal mas são gibis abriu inclusive olha gente chupatinhas dizem o edifício de achar é tipo bem dente a carioca os doze trabalhos do zéculis então se você coleciona os gibis ah só ver que vai chamada tem mais aqui olha o marac disney olha isso nunca vi um gibizinho grosso teve uma época eu creio que ele é por isso que teve greve o da suria de uma pele sabia que tem sua roupa ficou afetada o jornais menores aí a turma da música lançaram uma idade assim ó eu queria que seja por isso que eu lembro quando eu trabalhava no jornal e isso afetou a gente Olha uma Merlin de novo Tem a Minnie ali Olha a Madonna A Minnie de Madonna Esse é o Elvis, Merlin Chaplin, Madonna E o Clint Eastwood Olha 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 a coisa mais pop Camila Miranda Aqui dentro não sei do que se trata Olha a Mônica da Globo A Mônica ia estar Foi longe A Mônica A Xuxa e o LGB Nossa velha LGB se não te ajudar Toma Olha a Marina A nova personagem da turma Opa Opa Hi Barbie Hi Barbie Hi Barbie Nossa já é difícil hein Isso é Isso é Isso é um vidro de puta Eu nem conheço a minha atividade Gente eu nem conheci esses jumbos aqui Olha como eu estou por fora Eu me fechei nos mangazos Com a minha saia Qual está a cara? Não sei Vou perguntar É bem tradicional né Eu tive um exatamente assim Ah eu tive um de madeirinha É o que? Tive um de madeira É mesmo Essas de plástico É um brinquedo bem tradicional Olha gente Que legal Que vocês lembram Aquela pônei Mas para mim não é porque parece que eles eram maiores né Ah não É Temos maiores XS McDonald's Todos os joguinhos Olha gente De alvo de mundo Coloca aqui ó Na cadeira Isso é legal A gente vai vendo hein A gente vai tentar ver lá do outro lado Olha Olha Gente Tá desligado hoje Está molhido Olha que legal Ih gente Sem graça Nossa Eu não Só ia fazer uma música Vou lá É Proibido falar Pulo Tá Tá seco essa piada Tá Tá Detetive Não Detetive é Cinco horas Mas aí Alô Que a gente perdeu O que? O esquema de jogar tabuleiro para videogame Não Eu acho bem legal Eu acho uma pena A gente comprou inclusive uma vez Denúncia de novo É Maravilhoso Anos com saudade de jogar War Compramos Ninguém quis jogar com ele Não dá para ver ele dois Mas a gente tem que chamar mais alguém para jogar com ele É Se você quiser Make it poker Aí pode ser Vamos ali na frente Aquele joguinho Ah Do Fãs Biner Aqui tem Olha Olha o tamanho desse Tigrão Eu adoro Olha o tigrão desse Olha o tigrão desse Olha o tigrão desse Tem coisa mais Antológica Tem peninem? Aham Será que ele vai levar o da peninem? Não Não sei Para quem foi falando a live de CDs Sobre colecionar CDs Tem boi muito para os CDs Olha o Marcos Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Olha o osso Oi Isso aqui Tem os olhinhos Olha os olhinhos Os mirativos Tem originais e alternativos Sabia que eles são irmãos? Nossa! Sério? Como será que ela tava jinguindo aqui? Nossa, nem de graça Bruno Bazeu. Desculpa, meu irmão. Aliás, o Bruno Bazeu é aquelas pessoas que me bloqueiam e eu nem sei o que que eu fiz pra ele. Bom, se fosse Alcione e Bazeu me bloqueando, eu me preocuparia. Se fosse Alcione e Bazeu me bloqueando, eu me preocuparia. E agora o Bruno, francamente, não muda nada. Olha, gente, olha que negócio coletâneo, é uma boa da Elice. Ah, é verdade, é verdade. Tem uma cópia dela. E eu acho que era de alguém da nossa cidade. Gente, nos anos 80, isso vendia a minha graça de uma cenoura e bronze. Manual que eu não sei. Antigamente não se usava protetor. Se usava cenoura e bronze. Bronzeador. Cenoura e bronze era mais. Olha que legal. Eu adoro rádio. Eu amava ouvir rádio de uma divulgada. Sabe, estações lá de AM. Lá de ser de espanhol, no Rio. Os vídeos de domingo eu tento nem que me inspirar nisso. Só que eu sou de prestar sobre TV. Sabe, se estivesse pegando uma coisa... Achei legal. Não sei se está sendo claro, nunca está sendo claro. O que é isso aqui? É um chuveirão gostoso. Ai, olha. Olha a dona Florinda. Sozinha. Olha, tem uma coisa, é bem... É bem cara daquelas feiras de garagem. Bem sozinha de tudo. Olha que legal. Olha as fantasias. Ai, olha o palhaço. Olha o cara. Que dança. Olha. Ah, esses aqui a gente deveria ter uns 10 para gravar vídeos. Ah, é? Tem um Doutor Chapatinho. Ah, tem fantasias. Tem que ficar com a roupinha de cachorro? Não. Doutor, uma roupinha de fadinha para a gente colocar no pizza. Gente, olha que pizza isso aqui. Toda a casa do antigamente tinha isso aqui. Isso carrega uma alergia. Uma alergia? O energia. Eu vejo isso e já começo a explicar. Fica, gente. Olha a coisa aqui. Olha a sala. Retro. Onde você não tenha gatos. Eu não vi se tem muitos bichinhos. Mas ele é legal. Esse é o Papa Burger. Não tem sentido. Não tem certeza. É para beberias, acho que não é? Você está levando suas Barbies? Estou levando Barbies. É um jogo. É um jogo. Atalha naval. Olha que legal. Olha que legal. É um carro. Ah, está fechado. É porque devem escurrir tudo. Não, não tem as pecinhas. O sistema é que essa pessoa tem feito. Ah, esse aqui é legal. O tipo super é meu. Esse aqui, você tem que colocar de pé. São todos. São todos. São todos. São todos. Isso aqui é a Elza? Não. É um guinobo, né? Marcos. Olha eles com tudo. Mas que guinobo que é? Ah. Ah. Eu só coloquei Marcos. Para vocês melhor é conseguir você lhe comprar. 5 Elza. Quanto está? 5. 5. Ah. Deixa eu ver outra coisa. Levar para ele. O Peter? É. Acho que é maior do que ele. Ele vai fazer muita sujeira também. Ele vai estragar. Olha. A gente continuou aqui, hein? Roupas. A maioria é para variar. Feminino, né? Olha. Feminino, né? Olha. 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 Olha as calças sociais aí. Olha as turinas. Olha. Vermeludo. Olha. Saldão. Olha. Olha. Os preços aqui estão super. Compram tudo, hein? Super baratinho, hein? E vai ficar a semana toda aqui de gente. Ah. Então aproveita para você saber. Olha. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha que lindo. Eu vou 통akan aos bots mortos aqui . Olha que lindo. Olha. Tem as camisetas. Bonés. Olha que lindo. A gente tem o da Bud, né? Qual está o Bud? Não sei, é tudo baratinho. Pega o da Coca, então. Vamos ver. Vamos apagar. A gente vai para a praia. Você vai de Coca, eu vou de Bud. Vai ser a Coca-Cola e o seu Bud. Vai ser a Coca-Cola e a sua 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 Bud. Olha, tem uma Coca-Cola e a Coca-Cola. Olha que linda essa aí. E a gente precisa ir com calma. E ir com tempo. Uma zenha. Olha. Além da renda ser destinada para a escola. Vamos dar uma bebida masculina. 2 reais. Mas aí não vai ter calça social. Ah, então. Mas quando está no Mazar. Ah, pode ser que tenha. Pode ser que tenha. É uma calça ali, Marco. Olha o Coritinha. Só de monte de frente. Olha você. Que lindo? Olha. Lindo mesmo. Serve em mim. Não, não serve em você, brother. Desculpa. Aperta pode ser que sirva. Nossa, Marco. Você não se enxerga, né? Será que é verdade? Você acha legal falar isso? Olha o UFC Foi A luva Eu não acho que não fazia algo É lá, Marcos, eu já te falei onde é Nossa, Marcos Tem medo de você achar, não vai achar o tamanho Ai, que pena Porque eu tenho senso Tem senso, é bem só feminino, eu acho Olha o tamanho Olha o tamanho Está tudo bem organizado Não tem ninguém se misturando Vai ser fácil, deixa aqui as calças, Marcos Monta Ah, mas eu acho feminino Será? Será não Lógico que é Então não está bom Tem passagem de roupa feminina Isso é legal Isso é melhor Olha E novos Com bons Com precinhas Olha o azul lindo E olha, e o lugar é bem fácil de achar Está bem no meio do caminho A gente está no Pouco espaço da praia Alguns quarteirões da praia A gente está aqui no canal 1 A gente está aqui no canal 1 A gente está ali no meu shop E vai ficar só essa semana Então cobre por causa Mas todo mês eles tem Então uma semana no mês pelo todo Tem que ficar voltando E é isso gente Esse vídeo vai ficando por aqui Não se esqueça de deixar o seu like ali embaixo E se inscrever no canal para outros vídeos como este Não é? Se você puder Ou quiser Nos ajudar Financeiramente também Nosso pix É miguelandrade100 Aroba gmail.com Não é Marculino? Isso Quer falar mais alguma coisa? Não, se você Não Acho que valeu, Pedro A gente saiu legal dessa pauta Foi legal Foi legal Venha em Santos Se puder vir Venha, venha Venha conhecer esse pauta Tá bom? E é isso Até a próxima Tchau Tchau